Beleza pessoal? Aqui é o professor Douglas Jandoso e hoje nós vamos fazer um teto solo. Como o nosso vídeo lá do saco de pancada caseiro bombou muitas perguntas, hoje nós vamos trazer mais uma novidade para vocês, o teto solo. Lembrando, se inscreva no canal, dá o sininho aí, curte aí, compartilha com o pessoal para dar uma força aí para a gente. Vamos precisar de uma bola, tá? Use o que você tem em casa, tá bom? Eu vou usar o que eu tenho em casa aqui para fazer e vai dar certo. Uma bola, uma calça velha, que você possa cortar, tesoura, cuidado se furar e se machucar, e elástico, tá bom? Elástico, eu tenho mais um outro pedaço aqui, tenho uma cordinha. Se você tiver na sua casa aí elástico de roupa, né? Aquele um de cintura, o elástico que você tiver em casa aí dá para usar. Beleza? Curte aí, vamos ir para nós. Primeiro passo então, gente, vamos cortar aqui a perna da calça, cortar aqui, vamos usar uma perna só, tá bom? Cuidado se machucar aí com a tesoura. Isso, estamos aqui com a perna da calça. Primeiro passo, nozinho aqui na barra, mais próximo aqui da barra possível, traz o nó para baixo. Calça velha, não pode nem puxar a bolsa, não rasga. Ó, nozinho, vamos enfiar a bola aqui na perna agora. Vamos fazer um nó aqui na parte superior. Aí, ó. Primeira parte está pronta. Pessoal, primeira parte aqui concluída, agora então, o elástico que eu tinha aqui em casa que perdi, até tem um nozinho no meio que eu não consegui tirar, ó. Tá? Vou amarrar aqui na parte superior. E agora vou amarrar um outro elástico aqui que eu tenho, até uso para fazer exercício, né, e tal. Aqui, depois eu arrumo outro aqui e pão. Amarrar aqui na parte inferior. A bola está meio murcha aqui, mas vai dar causada, não tem problema. Tá? Superior e inferior. Ok, pessoal. Então aqui está já a parte superior fixada lá numa marra. Essas barras aqui que eu uso em casa mesmo para fazer exercício, né, barra fixa. A barra superior lá eu uso para pendurar o saco de pagada. Aqui a parte superior do teto solo já está fixada lá, certo? Se você quiser fixar a parte inferior no solo da sua casa, aí onde você vai treinar, sem problemas. E eu não vou fixar porque eu quero deixar móvel. Eu quero colocar quando eu for treinar, tirar, né, para guardar. Então eu vou usar uma anilha que eu tenho aqui. Na sua casa você pode usar um peso qualquer aí, para fixar a parte de baixo, tá bom? Coloquei, coloquei. Vou passar daqui para travar o elástico. Certo? Vou colocar no chão. Travei a parte inferior, a parte superior. Agora é só treinar. Hey, espero ter te ajudado. Deixa o like, curte. É nóis, vamos para o treino agora.